Vai, anota, 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 anota Ritminha, 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 ritminha Ritminha envolvente você vai ter, brota na base vem se envolver Borte na cinta, muito cheiroso, hoje tu vai conhecer Sobe o morro que tá lazer, eu sei que você quer prazer Pia na base, convoca as amigas, queimando a brava tu vai descer Novinho, desce de 4, de 4, desce de 4 Vem fazendo a sacanagem Tu vai descendo, vai rebolando, instigando Mostra a marquinha Desce, camando no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Tu vai descendo, vai rebolando Instigando, mostra a marquinha Vai, desce, camando no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Biano SJM, meio de índice, São João de Merite, terra da putaria né Raid Mim, Raid Mim, Raid Mim, Raid Mim, Raid Mim, Raid Mim, Raid Mim Raid Mim, Raid Mim Raid Mim Raid Mim envolvente você vai ter, prata na base vem se envolver Porto na cinta, muito cheiroso, hoje tu vai conhecer Sobe o morro que ta lazer, eu sei que você quer prazer Pia na base, convoca as amigas Queimando a braba, tu vai descer Novinha desce de 4, pico a desce de 4 Pico a desce de 4, pico a desce de 4 Vem fazendo a sacanagem Tu vai descendo, vai rebolando Estigando, mostra a marquinha Vai, desce com a mão no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Tu vai descendo, vai rebolando Estigando, mostra a marquinha Vai, desce com a mão no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Biana SJM Made in São João de Verite Terra da putaria, né?